Novinha, novinha Eu passo na rua, ela mexe comigo, não me deixe em paz, fica me perturbado Novinha, 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 tô te avisando Eu chego no baile, ela empina a bunda, ela joga na cara e fica provocando Novinha, 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 tô te avisando Olha quando eu te pegar, olha quando eu te pegar, olha quando eu te pegar Eu vou pegar, 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 pegando Eu vou pegar, pegando, eu vou pegar, pegando Depois não vem reclamar que o Jorge PDR tá te machucando Eu vou pegar, pegando, eu vou pegar, pegando, eu vou pegar, pegando Eu passo na rua, ela mexe comigo, não me deixe em paz, fica me perturbada Eu passo na rua, ela mexe comigo, não me deixe em paz, fica me perturbada Novinha, 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 tô te avisando Eu chego no baile, ela empina a bunda, ela joga na cara e fica provocando Novinha, 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 tô te avisando Olha quando eu te pegar, olha quando eu te pegar, olha quando eu te pegar Eu vou pegar, 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 pegando Eu vou pegar, pegando, eu vou pegar, pegando Depois não vem reclamar que Jorge PDR tá te machucando Eu vou pegar, pegando, eu vou pegar, pegando, eu vou pegar, pegando Eu passo na rua, ela mexe comigo, não me deixe em paz, fica me perturbado Essa é a fonte do funk, porra, se inscreve aí nessa porra